Teles Petrores, projeto construção edifício, posto administrativo Manatuto Vila, atingiu na porcento, nem nulo resenhar. Chefe Departamento Plano Desenvolvimento Integrado Municipal, Arnaldo Pires Atetim, projeto construção administração posto Manatuto Vila, minha construção físico, atingiu na porcento, nem nulo resenhar. Nia afirma, e a construção refere, sira na fatinhalo monitorização, no controlo qualidade prozeito, no serviço ter tempo, mas que prozeito construção é lá o tarde, no menos trabalhador ou dificulta prozeito e terreno. A construção posto Manatuto Vila, a abuela, me representam em 64%. O que é isso? Quando o projeto refere, construiu-se a companhia GIMSO, GIMSO, Brader Unipessoal Limitada, Ronyeduração Fulangnen, O total orçamento do dólar americano, Rihung Atosida, Tolo Nulu Resin Rua, Atosnencia Nulu Resin. Notuir contrato se finaliza, Iha Fulangnen. Rússima Natutu, Aurelia Madeira, Pai RTTL. Atu retang, informação factuais, não atuais. Gata Haluha, inscreva-se no canal RTTL, Hanehan butang notifikasang, For komentariu, Novahit Butang, Pemedia Sosial Siraselek.